Começa aqui a missão O Melhor Milkshake de Ovo Maltine do Mundo Então pessoal, do que se trata essa missão O Melhor Milkshake de Ovo Maltine do Mundo? Bom, como vocês sabem, o Bob's faz o milkshake de ovo maltine, meu, há muitos anos, muitos anos mesmo Eu mesmo consumo esse milkshake de ovo maltine do Bob's há trilhões de anos Bom, agora eles perderam o direito de usar esse nome, agora chama-se Milkshake Crocante E o McDonald's comprou os direitos do ovo maltine E agora tem o milkshake de ovo maltine do McDonald's Então eu quero saber qual dos dois é o melhor Então é o seguinte, eu vou aqui em Jundiaí, no Jundiaí Shop, que tem as duas lojas, tem do Bob's e do McDonald's Vou comprar os dois milkshakes e dizer pra vocês qual dos dois é o melhor do mundo Mas eu não acho justo só eu falar sobre esse milkshake Então eu chamei alguns amigos pra me ajudarem nessa missão e o meu filho também E dessa forma nós poderemos determinar qual é o melhor milkshake de ovo maltine do mundo Essa é a primeira parte da missão, comprar os milkshakes Primeiro alvo, Bob's Agora a segunda parte da missão, o do McDonald's Fase 1 completa, já comprei os milkshakes de ovo maltine do Bob's e do McDonald's Agora vamos embora, vamos ver qual que é o melhor Vai demorar aqui? Fique inventado, ficar tomando milkshake só na hora da tarde Antes de mais nada eu queria dizer que eu nunca tomei nenhum dos dois milkshakes Tanto do McDonald's quanto do Bob's, o McDonald's foi lançado agora Mas do Bob's eu nunca experimentei Então eu sou virgem no negócio aqui Eu tô vendo agora como é que funciona Como é que funciona não, eu tô falando tudo errado Agora que eu vou experimentar os dois Eu quero ver qual que é a diferença, porque eu realmente nunca experimentei Ó, esse aqui é o do Bob's Tem areia em cima, é isso? É pra tirar a samambara aqui em cima? Não sobe Muito grosso, né? Isso é uma coisa meio... Hum... Não precisa falar um chocolate com você Normal, eu achei uma coisa normal É crocante? Crocante Sim, só que muito grosso, não tá subindo no canudo Esse aqui é o de ovo maltine do McDonald's Eu achei ele mais enjoativo Talvez porque tem esse chocolate aqui O do Bob's é mais gostoso, é mais... Talvez menos enjoativo, menos doce Mais fácil pra você, se você for comer com lanche Comer com comida do Bob's, batata, etc Eu achei esse do Bob's menos enjoativo Esse é crocante? Não Você sente ovo maltinho? Não Esse aqui é um... Pra mim, tá parecendo mesmo um milkshake do McDonald's Porcaria, como qualquer coisa que a gente faz essa hora Tomando milkshake Então, isso aqui é o do Bob's Vamos ver Sempre consistente Os pedacinhos de ovo maltine Cara, quem... Quem toma leite com ovo maltine Nunca mistura muito bem Precisa pra você ter aquela coisa Aquela crocância do leite, né? Agora, esse milkshake, cara, que é show de bola Agora, vamos fazer a comparação Com o do McDonald's Vamos ver Então, muito obrigado Vamos ver Isso aqui é mais molinho, né? Não tem a mesma consistência Cara, é muito doce É muito doce E não tem o... Não tem o charme do ovo maltine Que sempre foi a coisa do Bob's De ter aquela coisa crocante mesmo, né? Você vê aqueles pedacinhos de ovo maltine Que é o charme Do milkshake do Bob's Aqui é tipo um milkshake Que os caras pegaram Bateram com o ovo maltine Pra ficar com gosto De ovo maltine Mas... É muito doativo mesmo Porque é muito mais doce Ela tem a menor comparação É muito menor, cara Não tenho dúvida Que o melhor milkshake De ovo maltine do mundo Ainda é o do Bob's, cara E tem o dedo Vou deixar uma coisa muito clara aqui Quando eu fui pegar o milkshake Do Bob's Que é esse aqui Ainda é o ovo maltine Ele só se chama crocante agora Mas o ingrediente ainda é Ovo maltine Eles só não podem falar Que é milkshake de ovo maltine Porque esse direito agora Pertence ao McDonald's Então... É de ovo maltine ainda Mesma coisa Não mudou nada a forma Então você pode ainda Lá no Bob's comprar esse negócio aqui Fechou? Depois de muito tempo sem aparecer Eu voltei Eu sequestrei meu pai Infelizmente Vai ficar sem gravar vídeo Por uns dois meses Já que eu sequestrei ele Só pra tomar o ovo maltine Então vamos lá Ovo maltine do Bob's Que eu amo Muito bom Como sempre Crocante Ahn... Já disseram Mas... Ele é grosso Então é meio difícil de subir no canudo Mas é muuuito bom Eu sempre confesso que eu vou no Bob's É muito bem Recomendo Bob's O concorrente Muito aguado É mais solto Não tem crocante É... Muito, muito doce Muito doce? Uhum Então dos dois... E qual que é o melhor? É meu Tchau Tô indo roubar Quanto tempo você não tá mesmo? Você gostou? Uns... 5 anos Por quê? Claro Routina As vezes não dá tempo As vezes vai escolher As vezes vai pra suco As vezes vai pra... Então a gente quer saber qual que é o melhor Mico Shake de Ovo maltine do mundo Certo? Do mundo Primeiro é o... Do Bob's Bob's Beleza Ué bom hein? Fala aí Bom Da hora É... Matei saudades cara Matei saudades É bom Beleza? Bom Não tem o... Cafézinho É... O cara até babou É... É a vontade Deu tempo que eu não tomo Esse aqui é do... McDonald's Que é agora o... Big Shake de Ovo maltine Esse é... É isso Deu pra chegar Beleza Hum... Posso falar? É a vontade Eu não sei se é a calda Posso voltar no outro? Pode cara Esse aqui... Eu não sei se é a calda Que promove Mas esse aqui é mais doce Esse tem mais gosto de ovo maltine Esse aqui Eu achei mais doce Mas é mais doce Tem mais gosto de ovo maltine Mas é mais doce? Mas é mais doce Esse aqui... Eu achei mais grosso Mais robusto Assim... Mais encorpado É difícil escolher cara Qual melhor? Posso optar qual melhor? Claro Eu... Iria nesse menos doce Eu não sei se esse é pela calda Que faz ele ficar mais doce Eu achei esse aqui mais robusto Esse é teu? Esse é crocante também né? Esse não tem uns pedacinhos Eu achei assim... Esse aqui tem mais gosto de ovo maltine Esse aqui é mais doce de ovo maltine Ele é mais doce E esse aqui por ser crocante E menos doce E ter ovo maltine também Que é essa a ideia Eu escolheria esse aqui Pra ficar o fico nesse Por ser menos doce Por ter a crocância Por ter o sabor do ovo maltine Eu não sei se tirar a calda desse Né? Mas esse aqui tá legal Esse menos doce Eu fico no Bob's cara Então fechando aqui O melhor milkshake de ovo maltine Do mundo Ainda é o do Bob's Concordo? Beleza? Bora Inclusive tá faltando os outros dois aqui Porque o meu filho tomou tudo Muito bom Posso ir embora já? Não Tá cara chato velho Ó se você gostou do vídeo Deixa um joinha Não deixe de se inscrever no nosso canal Consigo Corrida no ar nas mídias sociais Tem um clube no Strava agora também Você também pode participar Ser padrinho do Corrida no ar Ajudar financeiramente que a gente faz Eu sei que esse vídeo não tem nada a ver com corrida Tem só a ver com milkshake Mas é isso aí Falou? Mas é bom Eu estou trabalhando com jornalista E... 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 E...